O Ferro Vieira da Beira sagrou-se campeão nacional de basquetebol sério masculino de Moçambique ao derrotar o Costa do Sol por 56-83 no terceiro jogo da final da Liga Mosal, fixando o resultado final do play-off em 3 a 0 e revalidando o título que estava na sua posse. Este é o quinto título conquistado pelos locomotivos do Chivev, sendo que quatro foram sob batuta do treinador espanhol Luís López Hernández. Ao título de campeão moçambicano, os locomotivos do Chivev juntaram o prêmio monetário de 600 mil metricais. Na noite da consagração do Ferro Vieira da Beira, o jogador norte-americano William Perry conquistou pela segunda vez consecutiva o título de MVP, o jogador mais valioso da competição. Foram muitos jogos e muitas vitórias consecutivas. O Costa do Sol lutou bastante, tem jogadores com muito talento, mas estou satisfeito porque ganhamos, mas foi bem difícil. Continuarei aqui em Moçambique a ajudar a equipa de Ferro Vieira a conseguir a qualificação para a BOL, a Basketball Africa League. Com um total de 144 pontos, o extremo do Costa do Sol, Danilo Cumbi, juntou a medalha de vice-campeão ao título individual de melhor marcador, enquanto Hermelindo Novela, extremo base de Ferro Vieira da Beira, foi o melhor tripista, com um total de 25 lançamentos da linha dos três pontos acertados. Já o pós-zambiano Douglas Canduno foi o rei das tabelas ao conseguir arrecadar 124 ressaltos e ajudar o Sporting de Kilimane a terminar na terceira posição na sua estreia absoluta na Liga Moçambicana de Basketball.